Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Júnior Rodrigues, vou trazer mais um conteúdo aí para o nosso canal e hoje a gente tá vindo aqui na cidadezinha vizinha da minha cidade, Itaiobeiras, Minas Gerais, fica a 50 quilômetros da minha cidade, Salinas, e eu vim aqui buscar umas mudinhas, né, porque devido a quantidade de chuva, eu tive uma perca grande aí nas minhas mudinhas e agora eu vim aqui buscar umas 3 mil mudas para a gente estar repondo as minhas plantações lá, minhas estufas. E eu vou estar mostrando para vocês lá na hora que eu estiver pegando as mudinhas, tudo certinho. Então vamos acompanhar o nosso vídeo e vou mostrar aqui para vocês também a cidade aqui de Itaiobeiras. Essa aqui é a entrada da cidade, pessoal, olha que bacana, é uma avenida bem larga, nossa cidade aqui tem quase a mesma quantidade de habitantes que Salinas, Salinas acho que tem 51 e ela tem 49, quase 50 mil habitantes. É uma cidade que tá bem mais alta do que Salinas, uma parte mais alta, então aqui o clima já é um clima melhor, é um clima mais fresco, apesar que hoje o sol tá rachando aqui, mas ainda mesmo assim tá mais relevante do que a nossa cidade lá. O saída de Salinas estava com 39 graus, aqui deve estar na faixa de uns 35, 34 graus. Na avenida, toda essa avenida corta as caixas todinha, mas a gente vai virar aqui, ó, né, sentido a nossa, lá o viveiro, onde é que a gente vai pegar as mudas. Aqui é uma pracinha, tá tendo algum movimento aqui, eu nem sei o que é, uma arrumaçãozinha aqui, ó. É isso aí galerinha, tentamos sair aqui, fiz um videozinho bem curto, né, mostrando lá as estufas, porque tem um pedaço lá de acesso, lá que é terra. E aí eu tava com medo de acontecer, de ficar atolado, né, que a estrada é um pouco ruim, aí saí antes da chuva me pegar, consegui sair, mas a chuva me pegou aqui dentro da cidade ainda. Mas agora pra frente é só asfalto, bom demais, né, e é embora. Chegando lá, vou mostrar pra vocês as mudinhas lá que eu comprei lá com o rapaz, e a gente começar a fazer as plantações lá, né. Então é isso aí, um forte abraço, fica com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa